Fala galera, aqui é o Douglas da Black Mobile, estamos aqui com o Samsung Galaxy S5 e vamos ver agora como você faz para proceder em caso de travamento. Digamos que você esteja em algum jogo com o aplicativo e o aparelho esteja travado ou tenha travado e você não sabe como fazer a reutilização forçada. Eu vou ensinar você a fazer isso. O recomendado não é que você tire a bateria caso o seu aparelho trave, porque ele pode corromper o sistema, perder dados e você pode ter algum prejuízo depois quando você for reiniciar o aparelho novamente. Não é bacana, tem uma forma segura que você faz a reinicialização forçada e acaba não corrompendo nenhum arquivo com a reinicialização forçada tirando a bateria. Se você tirar a bateria pode ser prejudicial, mas eu vou ensinar como você faz isso de uma forma mais segura. Digamos que você esteja aqui com algum jogo, algum aplicativo ou com o aparelho totalmente travado, você não consegue desligá-lo, você não consegue fazer nada. Você vai apertar o botão Power juntamente com o volume para baixo, os dois ao mesmo tempo. Botão Power juntamente com o volume para baixo, os dois ao mesmo tempo, você pressiona até que a tela desligue. Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Aguarde a tela desligar. Pronto, aqui ele já fez a reinicialização, ele vai iniciar e pronto. Desta forma aqui ele é um pouco mais seguro para você proceder em caso de travamento. Vale lembrar que se ele travou é porque ele teve algum excesso sobrecarga no sistema. Então é interessante que você investigue o que ocorreu e por que ocorreu este travamento. Então você pode desinstalar aplicativos que você não usa, desinstalar jogos que você não usa mais para fazer a liberação de memória e não ocupar toda a memória RAM do aparelho. Então deixe sempre o seu aparelho otimizado, sempre limpo para que esses travamentos não ocorram com frequência. Então é desta forma que você faz a reinicialização forçada de modo seguro aqui no Samsung Galaxy S5. Obrigado. Obrigado.